Olha isso, o moço tá aqui preparando, porque parece que esse negócio ficou um pouco quente e tudo mais. E o fundo tá de acrílico, né, meu médico? O fundo vazado, é muito legal isso. Dá pra vir o mar. É muito top. Olha ali, que legal. Ai, meu Deus. Moço, qual que é melhor? Ir na frente, que tem menos chance de cair, mais fácil. Não, mas sempre ir na frente. Na frente? Não pode tomar com ação. Entendi. Não, não, parceiro. Segura pra mim. É, aí você atrás aí. Boa. Pode chegar um pouquinho mais pra trás. Pode chegar um pouquinho mais pra trás. Ah, tá. Isso. A gente vai esperar, né? Ah, sim. Beleza. Não é necessário você remar, você pode ficar filmando. Só filmando. Entendi. Meu Deus, gente. Olha a onda que vai vir. Olha a onda que tá vindo. Meu bem. Meu Deus do céu, gente. Ai, a primeira onda. Beleza. Ó, eu tô tranquila, gente. Tô muito medo disso. Vocês vão ter noção. Literalmente, o mar é o meu maior medo. Meu Deus, mexe muito. E ele falou que se a gente cair, ele tem que buscar, porque a gente não consegue subir. Vou tentar ajudar o Brenner aqui. Eu vou botar vocês nem aqui, que vou enremando. Olha isso, gente. O Brenner tá aqui atrás. Meu bem, tá preparado? Tá preparado. A gente botou colete, porque eu falei, moça, eu quero muito colete. Você vê tartaruga, você me fala. E olha que lindo que é o fundo do barco, gente. É muito lindo. É tipo um acrílico que tá entrando um pouco de água. Eu sei que tá entrando ou que já tava. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu bem. Ai, Jesus. Olha, pessoal. Lá no fundo, gente. Como que tem coragem. Ô, agora o certo, meu bem. A gente vê um tubarão. A gente fica paralisado. Sem mexer pro barco não ter chance de virar, tá bom? Isso. Meu Deus. Quase virou. Quase virou. Olha o chão. Meu bem. É sério, eu tô passando mal. Por favor. Não para de rir, por favor. Eu tô passando mal. Vamos deixar de frente. De frente tava mais de boa. Calma. Gente, é sério. Eu vou ter que botar aqui de frente. Meu Deus, eu tô passando mal. É sério. Eu quero de frente pra onda. De frente pra onde? Pra onda, meu bem. Pra lá. De frente tava muito melhor. Aqui eu tô sambando. Ai, meu Deus do céu. Ai, beleza. O menino acabou de falar aqui que a gente não pode ficar de lado igual a gente tava. Porque aí a chance de virar é muito grande. Eu tô custando filmar e mostrar tudo pra vocês. Meu Deus, tem uma bem ali. Uma tartaruga. A gente tá em busca dos animais aqui. Mas se esse bote virar, gente, juro. Eu acho que eu começo a chorar. Aqui, ó. Não parece, mas a gente não dá pé. E olha só. Dá pra ver o fundo mesmo. Olha que bonito. Caraca, dá pra ver tudo. Meu bem, é muito bonito. Mas dá muito medo. Olha o tanto que a gente tá longe da praia. Eu quero muito fundo. Ai, meu Deus. O bote tá virando um pouco. Tem uma bem ali. O Brenner avistou uma. Eu não sei onde. Eu acho que eu vi. Eu acho que eu vi. Ela subiu. Meu Deus, isso é muito legal. Tendo mais um máximo é isso aqui, ó. Tá vendo? O bote vem. Meu Deus, não tem um doido. E a gente tá de costas ali pro oceano, mano. Meu Deus. Eu juro pra você. É uma experiência muito legal. Mas é um negócio que dá muito, muito medo mesmo. Porque, tipo, você tá no meio do mar. E se vier um tubarão aqui, por exemplo, ninguém pode fazer nada. As pessoas só vão, tipo, esperar, sabe? Isso dá muito medo. Gente, tem uma tartaruga bem aqui. Tipo assim, literalmente. Eu vou ficar olhando pra cá também. Que ela pode ser aquela face aqui debaixo do barco. Meu Deus. Ah, ela sumiu. Cadê ela? Ela apareceu. Gente, ela é muito rápida. Então, tipo assim. Eu tô doida pra ver uma aqui por baixo. E eu acho que esse negócio tá enchendo de água. Eu não sei porquê. Mas olha só. Vamos ficar de olho nessa tartaruginha. Aqui. Gente, parece que tem uma tartaruga ali. Eu tô com muito medo de o barco. Tá mexendo muito pro lado de lá. Do lado daqui, ó. E eu tô com medo dele virar aqui, entendeu? E se virar ele tá, tipo, em alto mar. Meu Deus, meu bem. Tá muito pra cá. Caraca, galera. Parece que a tartaruga tá ali, ó. A gente tá querendo ir lá pra gente ver ela, né? Só que tem outros potes. Eu não sei quanto isso aqui chama. Tem outros. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado também pra não bater nele. Porque a gente não tem tanta noção. Aqui, ó. A gente já tá bem mais no fundo. A gente veio bem mais pra cá. Olha isso, mano. Tô no fundo do mar. Meu Deus do céu. Meu bem. É sério. Eu tô um pouco apavorada. Caraca. Olha isso. Tanto que tá pra ver foco, gente. Sabe? É isso que tá sendo o meu parâmetro. Uma tartaruga. Aqui, ó. Tá ventando muito agora, galera. Eu juro. Vocês não tem noção. E o vento tá levando a gente lá pro fundo, mano. Ó, dá pra vocês terem noção. A correnteza tá pra lá, tá vendo? E aqui tem bastante polêmica. A tartaruga foi mais pra cá, ó. Tá vendo? Vocês viram? Caraca. Ela é muito bonita. E bem grande também, né? Aqui parece que tem bastante tartaruga. Eu tô até meio zonda já. Porque tá, tipo, tá mexendo demais o barco. Só o Breno tá remando. Porque tava remando pro lado errado. Tá fazendo um trem. Tava fazendo a gente mais pro fundo. Agora a gente tá conseguindo chegar um pouco mais pro rádio. O Breno teve uma tartaruga, né? Ele viu uma tartaruga ali em algum lugar. Eu vou ficar olhando aqui pro chão, ó. Nossa, era pra estar uma perna esticada. Que o cara falou. Aonde, meu bem? Na minha frente? Vamos ver se ela vai passar aqui debaixo do barco. É, aqui eu acho que tem mais chance de ter as tartarugas mesmo. Foi aqui que eu pisei num ouriço ontem, ó. No meio dessas pedras. Porque tem tartaruga e tem de tudo também, né? Olha aí, mano. Olha aqui. Juro que eu pensei agora que a gente ia cair, galera. Tem que se virar muito bem aqui, galera. Meu Deus do céu. Vocês viram, né? A piscada é enorme que tava aqui. Mano, olha os peixinhos. Cês tão vendo? Veio tanto de peixinhos. Meu Deus do céu. Agora eu vou ir um pouco. Que o Brennan tá um pouco cansado. E eu vou um pouquinho mais pra lá, sabe? Mas, tipo, gente. Tem muita tartaruga. Tem muita coisa legal. Tem peixe. Assim, o único medo aqui. Se tem peixe, tem tartaruga. Provavelmente tem tubarão também. Então tô com muito medo. Ao mesmo tempo que eu tô com medo, eu tô achando muito legal. Porque ficou muito lindo, sabe? É muito bonito. Olha isso, gente. Tem outra ali. Tem mais uma. Aqui tem muita tartaruga. Muita tartaruga mesmo. Olha isso, gente. Tá muito bonito. Caraca, parece que tinha um peixão aqui. Eu acho que tinha, na verdade. Nós chegamos agora. Teve um momento que eu não consigo filmar pra vocês. Mas o barco, literalmente, o bote, sei lá, quase virou. Literalmente quase virou. Agora eu vou entrar aqui na água. Porque a água tá muito boa. Só que eu tenho que tomar cuidado. Porque aqui foi o lugar que tinha. Eu esqueci o nome. Mas aquele negócio que eu curei é meu pé. Então tem que tomar muito cuidado. Aqui fica até vazinho. Mas tem que tomar cuidado por conta das pedras. Tá vendo? Seguinte, já estamos aqui em casa. E, mano, depois o Breno foi me contar que ele simplesmente não tava mais conseguindo remar. Velho, eu não sabia. Eu não tinha ideia. E ele só não me falou pra não me deixar nervosa. Por isso que toda hora ele ficava, amor, vamos lá. Tipo, já tá bom. Já deu de ficar por aqui e tudo mais. Era exatamente por isso, entendeu? Porque ele não tava dando conta mais de remar. E eu tava falando, não, vamos ali pro fundo. Vamos pra sei lá onde. Mexe muito. Vocês não têm noção. Mexe muito porque vem as ondas e fica, tipo, te mexendo ali dentro do barco. Eu nem sei o nome daquilo, na verdade. Eu já chamei de um tanto de nome aqui nesse vídeo. Mas é porque eu realmente não sei o nome ainda. Mas, enfim, galera. Ó, se vocês estão gostando dos vídeos aqui no canal, deixa muito like. Se inscreve aí no canal. E ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. É isso. Um beijo e tchau. Tchau. E ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. E ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. E ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. E ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. E ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. E ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. E ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. Obrigado.